Energia da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Solicito os deputados que façam seu registro biométrico de presença. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 1205-2019, no segundo turno, para o qual designou o relator o deputado João Vítor Xavier. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento de nº 3.864-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que articule em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico a possibilidade de fomentar o uso de áreas degradadas para a produção de energia solar fotovoltaica e de outras formas de energia renovável. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 3.870-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de providências para que, no âmbito da ação 1044, priorize a implantação de projetos de geração de energia solar fotovoltaica nas regiões intermediárias de Montes Claros e Teófilo Ottoni. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 3.871-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para promover a eficientização do fornecimento energético destinado às 22 escolas família agrícola no Estado e para que elabore estudo de viabilidade com vistas à implantação de unidade de geração distribuída por fonte solar fotovoltaica nessas unidades localizadas nos seguintes municípios. Acaiaca, Araçuaí, Araponga, Catas Altas da Noruega, Comercinho, Conceição de Ipanema, Cruzilha, Ervalha, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jequeri, Jequitinhonha, Malacacheta, Natalândia, São Francisco, Sem Peixe, Serra dos Aimorés, Simonésia, Tayobeiras, Veredinha e Virgem da Lapa. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.022-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de providências para a perfuração de poço artesiano e a adoção de medidas alternativas para a captação de água de chuva, bem como para a captação de água do córrego do Itaberaba para atendimento das comunidades de passagem de pedra e laranjão no município de Curral de Dentro, na região intermediária de Montes Claros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.024-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de providências para que se articule com o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, para a implantação de barraginhas nas regiões intermediárias de Montes Claros e Teófilo Ottoni. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.034-2019, requer que seja encaminhado à Agência Nacional das Águas, pedido de providências para que se assegure que o reservatório de Furnas opere sempre acima da cota de 762 milímetros, de forma a viabilizar os usos múltiplos do lago. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.047-2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que seja executado estudo para levantar as possibilidades técnicas de implantação de barragens, de reservação de água pluvial e de regularização de vazão nas localidades indicadas por emenda na ação 4350, a saber, município de Araçuaí, córrego Calhauzinho, de forma a beneficiar as comunidades de São José das Neves, Calhauzinho das Neves, Lajinha, Palmital, Passagem de Goiaba e Neves, córrego Piauí, córrego Gravatá, córrego das Neves, município de Capelinha, Ribeirão dos Franciscos, Ribeirão do Sena, Rio Itamarandiba, município de Itinga, no Ribeirão Itinguinha e outras localidades da bacia do Rio Jequitinhonha. Em votação e requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Leninha, do PT, Andréa de Jesus, do PSOL, João Vítor Xavier, Cidadania e deputado André Quintão, do PT. As deputadas e os deputados que se subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para dar publicidade aos estudos sobre contaminação das bacias hidrográficas do Rio Doce e Rio Paralpeba, bem como as outras denúncias de grandes empreendimentos em interface com o direito humano à água e ao meio ambiente sadio e à vida. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.